Por esse canal nós comentamos atualidades em direito penal e processo penal. Hoje vamos tratar da súmula 546 do Superior Tribunal de Justiça, que é de outubro de 2015. Trata do crime de uso de documento falso. No crime de uso de documento falso, o autor apresenta esse documento falso a alguma repartição de natureza estadual, municipal ou federal, ou alguma pessoa. Pois bem, o que a súmula diz é que não importa qual foi o órgão expedidor, se o órgão expedidor do documento é estadual ou é federal. No crime de uso de documento falso, a competência se firma pela natureza do órgão ao qual é apresentado o documento. Então se o sujeito se serve de um órgão federal para apresentar o documento perante um órgão estadual, competência da justiça estadual. Se ele se serve de um órgão expedido por órgão estadual para apresentar perante um órgão de competência federal, competência da justiça federal. Firma-se, portanto, pela entidade federativa a qual pertence ou está subordinado o órgão para quem o documento foi apresentado. Súmula 546 do Superior Tribunal de Justiça. Lembrando que recentemente a justiça prudência não tem admitido a absorção do crime de uso de documento falso pelo estelionato, quando ele usa o documento para aplicar o estelionato.